É hora de Simoneto aqui no Feminíssima Quando a gente fala em móvel Sob medida Não tem como não falar em Simoneto E eu estou aqui com o João O João que é o O boss ali da Plinimol A gente pode dizer assim, né? Obrigado, muita gentileza Gente, assim, vocês não sabem O quanto de novidades a Simoneto Está preparando esse ano Isso que é bacana na Simoneto, não é, João? Porque vocês estão sempre Mexendo com alguma coisa Para favorecer o cliente, né? É verdade, a inovação é um dos nossos valores E a gente tem focado cada vez mais Nos nossos clientes O que eles estão buscando E o que eles querem para 2023 A gente quer fazer parte dos votos que a gente sempre faz Na virada do ano Então a gente está preparando um janeiro todo especial Não, e a gente sabe que Sempre a gente coloca nas metas Alguma melhoria que a gente quer fazer em casa, não é? Seja na parte gourmet Que as pessoas estão curtindo muito isso Tanto homens quanto mulheres Foi esse o tempo Que a gente largava a cozinha na mão de uma funcionária E hoje a gente quer pilotar, né? Todo mundo quer botar a mão na massa agora Espaços de convivência Home theaters Dormitórios Enfim Tudo aquilo que vai trazer mais alegria No dia a dia da gente, não é? E que vai deixar a gente mais realizado, não é, João? É verdade O que a gente está buscando, né? Participar dos votos Que as pessoas fizeram Tem muitas pessoas que estão em obras Estão construindo o seu imóvel Estão agora para receber as chaves Do seu apartamento, por exemplo E a gente quer fazer parte A gente está convidando aí os nossos clientes A gente está com muitas surpresas para 2023 A qualidade de sempre A confiança de sempre Mas inovando sempre em campanhas E principalmente o comprometimento Porque as pessoas já são traumatizadas Com aquela coisa assim Ah, prometeu para entregar tal data E não entregou Gente, com a Simoneto Isso não existe Eu não Eu estou para te dizer assim, ó Que a Simoneto é uma das empresas mais sérias Que eu já conheci nesse sentido O que vocês falam Vocês cumprem tanto em prazos Quanto em qualidade Aquilo que tu viu no projeto É o que tu recebe Não é? E vocês têm Dentro da Simoneto Profissionais extremamente qualificados Para realizar aquele nosso sonho Caso a gente não tem um arquiteto Não é, João? Sim, todos os profissionais contratados Desde a concepção do projeto Até a montagem A entrega A equipe de vocês é própria também E eu vou dar um exemplo, né? Do nosso compromisso Final do ano Que é sempre uma loucura O pessoal querendo os móveis para o Natal Para receber a família Cumpriram tudo Com uma semana de antecedência Que bacana Uma semana de antecedência dos prazos Que foram firmados Nós entregamos Montamos E realizamos o sonho das pessoas De ter um ambiente Novo para o Natal Para o ano novo Então a gente fica muito feliz De honrar os nossos compromissos Acho que isso é o mínimo Mas hoje no mercado Acaba sendo um diferencial Mas com certeza Que é um diferencial A gente que está nesse meio A gente sabe disso Não é? Não é que as pessoas também Às vezes investem um valor bem razoável Não é? Naquele projeto super especial Ou um apartamento inteiro E o que elas esperam da empresa É esse comprometimento Que muitas vezes Não vem É verdade Mas com a Simoneto Gente É tudo tranquilo A gente só tem o trabalho De ir lá Aprovar o projeto Escolher os acabamentos É isso aí E ficar esperando Pelo sonho realizado E não precisa mais pensar Em imóvel planejado O resto é com a gente Condições super boas Valores super justos E uma infinidade De acabamentos Para escolher Não é? Sim Hoje a gente tem O melhor custo-benefício Hoje a pessoa que está procurando Um imóvel planejado Sob medida Não está procurando um modulado Eu procuro sob medida Isso que eu ia te dizer Vamos falar de novo Dessa diferença Sim Que eu acho que é importante Isso é muito legal Porque quando a gente fala Em imóveis planejados Gera sempre uma confusão E a pessoa que não é Do ramo Ou ainda está buscando A primeira vez Ela também não é obrigada A saber Então é importante A gente esclarecer Que no imóvel planejado Você pode encontrar Um imóvel modulado Que seria Um projeto Um pouco mais limitado Em termos de possibilidades Porque são as Famosas caixinhas Que são colocadas ali E que às vezes Ficam até buracos Exatamente Não tem o nosso conceito Do aproveitamento Milimétrico do espaço Então principalmente Hoje nas construções Cada milímetro Importa Para que você tenha Um ambiente funcional Com mais espaço E com mais aproveitamento No nosso caso Não No nosso caso É sob medida Se você tem um espaço Que ele é de 1 metro E 12 centímetros Virar cortado Da fábrica Nesse tamanho Vocês têm até Um slogan Não é? Milimetricamente você Então isso é um diferencial Muito grande Para quem está buscando Hoje Essa conveniência Esse luxo Sob medida De aproveitar realmente Cada milímetro Do seu espaço E ao mesmo tempo Está buscando Durabilidade Confiabilidade No seu móvel Hoje nós somos a empresa Com melhor custo-benefício Sem sombra de dúvida Estava em dúvida Com certeza Agora nós tiramos Qualquer dúvida Não é, João? Você encontra duas Simonetas Em Porto Alegre Uma no Plínio Mall Na Plínio Brasil Milano E outra Na Avenida Ipiranga Qual é que é o número lá? Número 7630 No Ipiranga Center Ambas com estacionamento Esperamos vocês Em qualquer uma das lojas Número 7630